Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace, até eu também, que eu seja muito bem-vinda, porque depois de novo, longo e tenebroso inverno, finalmente eu estou de volta, pessoal, tenho certeza que tem gente que clicou nessa videoaula já com cartão de crédito ali a postos. Dá aí a maquininha, Letícia, para passar o cartão. Pessoal, se acalmem, respirem fundo. Eu sei que muita gente já sabe exatamente do que se trata essa videoaula em questão, sei que muita gente estava aguardando ansiosamente por esse momento, mas eu preciso que vocês, mesmo assim, contenham e serenizem os seus espíritos, serenizem os seus ânimos, porque é fundamental, pessoal, que vocês tenham uma ideia, tenham uma noção exatamente do que vocês estão prestes a adquirir, muito ansiosos para adquirir, para verificar se realmente corresponde ao que vocês estão buscando, se as expectativas que inicialmente vocês estabeleceram, elas serão correspondidas a partir aqui dessa videoaula, vocês poderão obter essa constatação, porque, de certa forma, a proposta dessa videoaula, pessoal, é trazer a vocês uma prévia daquilo que está por vir. Letícia, e o que está por vir? Estou boiando aqui, não sei nem do que se trata. Pessoal, já anunciei, semana passada, no meu grupo exclusivo de estudos, já anunciei de antemão para os meus alunos que eu lançaria hoje, lançaria nessa semana especificamente, o tão aguardado, badaladíssimo curso SAIS de Schussler e a microengenharia orgânica. Então, como o próprio nome já diz, pessoal, vou tratar aqui superficialmente do que será abordado neste curso. Então, o intuito fundamental, o intuito central dessa videoaula é anunciar a vocês, trazer uma exposição resumida, sintética, do que vocês vão encontrar neste curso. Como eu disse, a fim de verificar se realmente corresponde ao que vocês estão buscando. Mas, além disso, pessoal, o intuito aqui é tirar um bocado de poeira aqui do canal, na verdade, aquecer os motores aqui no canal para 2022. A gente precisa retomar as atividades aqui no canal. E, na verdade, eu cogito, pessoal, neste ano de 2022, me fazer mais presente, quem sabe, deixar disponível para vocês pelo menos duas matérias médicas por semana. Então, o intuito aqui é dobrar a aposta para que a gente possa aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento em homeopatia. E, claro que, com isso, vamos ajudar muitas pessoas que a gente sabe que estão por aí sofrendo desnecessariamente. Então, o intuito dessa videoaula também é aquecer os nossos motores para a retomada aqui das atividades no canal. Mas, enfim, agora vocês já sabem, pessoal, que eu vou tratar aqui, vou anunciar para vocês a proposta central deste curso que, finalmente, está pronto aí para a aquisição, para o seu deleite, Sais de Schussler e a Microengenharia Orgânica, com o próprio nome já sugere, já nos leva a deduzir. Vou tratar sobre os 12 conhecidos, clássicos, tradicionais, Sais de Schussler. Mas, olha a surpresa, pessoal, além dos 12, e eu acredito que o interesse da maioria seja em relação a isso que eu vou falar agora, além dos 12, ainda vou abordar outros nada menos que 21 Sais, conhecidos como Sais Traços. Vou começar até falando um pouquinho sobre eles, pessoal. Muita gente me perguntou, Letícia, o que é isso? Nunca ouvi falar desses outros Sais. Por que dessa nomenclatura Traços? Bom, pessoal, se a gente se debruça sobre a etimologia da palavra traço, a gente entende que, se o termo empregado é esse, significa que o corpo precisa deles também, desses outros 21 relativamente desconhecidos, principalmente aqui no Brasil. Significa que a gente precisa deles, só que numa quantidade traça, ou seja, uma quantidade muito pequena. O que não pode faltar de jeito nenhum são os 12, pessoal. É por isso que eu já vou trazer aqui uma palinha, acerca dos 12, para que vocês conheçam o poder terapêutico de cada um deles. Por que eles são tão importantes para o perfeito funcionamento do nosso organismo? Pelo menos e principalmente a nível bioquímico. Mas antes dessa exposição, pessoal, um ponto de partida para que a nossa análise se torne mais didática possível, mais palatável, acessível possível, um bom ponto de partida é falar acerca do que são esses Sais. Muita gente faz confusão com a homeopatia. Ah, Letícia, mas é a mesma coisa? São manipulados de forma similar? São manipulados, na verdade, exatamente lançando mão da mesma técnica, dos mesmos procedimentos. Então, eles não são a mesma coisa? Na verdade, pessoal, conforme, inclusive, eu vou discorrer de forma bem detida ali nas primeiras videoaulas do curso, os Sais estão no limbo. Porque se você envia, por exemplo, um sal de Schussler, uma calcária fosfórica 6DH para um laboratório para análise, o pessoal vai detectar alguma coisinha ali, uma quantidade ínfima, porém detectável, de fosfato de cálcio, que é a calcária fosfórica. Então, veja que nós estamos nesse limbo, nessa interface entre o âmbito material e o âmbito imaterial. Porque, pessoal, nós vamos perceber também que, inclusive, a possibilidade da patogenesia, ela é real aqui no caso do Sais, confirmando, corroborando essa constatação de que estamos falando de semi-homeopatia. Outros fenômenos também a gente pode perceber aqui, como exonerações, retorno de sintomas antigos. Ah, raro, pessoal, mas há pessoas que sentem algumas respostas psíquicas em se tratando, do manejo e emprego do Sais. Então, tudo isso nos leva a concluir que Sais estão uma espécie de limbo. Na verdade, a partir dessa explicação que eu darei início agora, pessoal, vocês vão chegar à conclusão de que os Sais, na verdade, eles se casam com a homeopatia ou deveriam se casar de uma forma indissociável. Por quê, pessoal? Porque tomem aqui, vamos lançar mão de uma metáfora, que aí vocês vão entender exatamente por que um trabalho não substitui o outro. Por que que só a homeopatia pode ser que ela não renda os frutos esperados, pelo menos não conforme Hahnemann preconiza para a gente. Não no sentido de promover uma cura profunda, suave e duradoura. Vamos comparar, pessoal? Na verdade, um bom ponto de partida, o melhor de todos definitivamente, é meditar sobre a doença, a gênese da doença. Vamos falar de uma doença que está te acometendo clinicamente, ou seja, você tem um problema físico. Estou olhando para o microfone toda hora, pessoal, porque às vezes eu chego à conclusão que eu estou falando sozinha, não gravou nada. Então, de vez em quando, eu vou dar uma verificada aqui para ver se eu não estou falando com a parede. Mas, enfim, voltando, meus queridos. Como é que a gente adoece e o que é a doença realmente? Então, vamos supor que você esteja com uma mazela clínica, uma mazela física, que recebe, claro, inclusive até um diagnóstico. Você está com uma colite, você tem uma inflamação ali no seu colo intestinal, você tem um colite. E aquilo dói, você sente aquela dor de barriga e assim por diante. E nós sabemos, nós sabemos, conforme até Rânima já enfatizou várias vezes no próprio organô, em vários parágrafos, a doença, a origem da doença é imaterial. E aí fica aquela incógnita. É algo que a gente tem como óbvio, pessoal. E, de certa forma, quando a gente entende uma coisa, é óbvio. Mas a gente não se debruça muito sobre o como. Ok, eu entendi, faz todo sentido do mundo, isso é muito coerente. Mas como? Como uma perturbação imaterial gera um efeito material, que é a colite. O que Rânima quer dizer com isso, pessoal, é que tudo começa no plano psíquico. Tudo começa no plano imaterial. Tudo começa a partir de uma determinada perturbação psíquica. Uma crença limitante, por exemplo, eu sou o inferior, eu sou uma pessoa sem valor. De tanto matutar, de tanto cristalizar essa crença ali no meu inconsciente, isso, com o passar do tempo, pode repercutir na minha entidade clínica, ao ponto do corpo psicosomatizar, traduzir isso como colite. Então, quando o Rânima faz essa declaração, pessoal, basicamente o que ele quer dizer é o seguinte, tudo começa na alta hierarquia, na nossa subjetividade. E com o passar do tempo, pode ser que isso seja somatizado. E, consequentemente, essa mazela se instalará no nosso organismo. Então, pessoal, a gênese da coisa, de uma forma geral, se dá dessa maneira. Então, a gente pode comparar aquela perturbação psíquica, que está ali no plano imaterial, a gente pode comparar isso a um software, software de um computador. O corpo é o hardware, pessoal. Então, o software é o programa, é o aplicativo, por exemplo, do seu celular. Vamos comparar também o software a um aplicativo. O hardware é o celular, é o seu smartphone ali que você manuseia todo santo dia. Então, veja, no caso do computador, é o computador fisicamente. Seu corpo, se a gente for estabelecer uma correlação, ele é correspondente ao computador, com a telinha, com o tecladinho, enfim, esse é o seu corpo. Agora, o software, que é o aplicativo, é o comando, ele seria comparado, a gente poderia estabelecer um paralelo aqui com aquela crença limitante. É um software, a crença limitante, ela seria um software, um aplicativo com vírus, por assim dizer. E é claro que se eu instalo aquele aplicativo, o que vai acontecer com o hardware, pessoal? Provavelmente vai dar um piripaque em alguma coisa ali no circuito interno dele. Então, veja, algo imaterial, que é um comando, acaba gerando resultado pautável. Estragou o meu aparelho mesmo. Às vezes a gente até manda um pouco de conserto ali, a gente viu que queimou o circuito interno ali, ou seja, um comando, um comando, um comando, algo que eu não posso tocar. Gerou um resultado materializado, afetou ali o circuito. Então, pessoal, dito isso, a gente entende, a gente não tem dúvida, a gente alcança isso, alcança perfeitamente da nossa percepção. A partir dessa análise, a gente não tem dúvida que um software, um comando corrompido, vai afetar negativamente o hardware, que é essa parte física do meu sistema, é o organismo. Só que agora fica a pergunta, pergunta que a gente nunca se faz, pessoal, como? Como? Como, Letícia, que esse comando, que eu não posso tocar, que é uma coisa totalmente fantasma, é imaterial, como é que isso afeta? De que forma? Ah, Letícia, no caso, uma pessoa com tumor maligno, uma neoplasia, surge um câncer ali, tá? Mas como que surge isso? Como é que o corpo entende que ele tem que fabricar aquele câncer? Mediante que tipo de expediente? Como, pessoal, como objetivamente isso acontece? Como é que um comando, ele gera todas essas repercussões, todas essas interferências nos seus tecidos? E aí, pessoal, se a gente medita bem sobre a coisa, se a gente se atém bem, sob o modus operandi mórbido aqui da doença, de uma maneira geral, a gente conclui que isso acontece em função do fato de que uma crença limitante, distorcida, uma visão distorcida de mundo, vamos pegar como exemplo aquela que a gente comentou aqui inicialmente, eu sou inferior, esse é o software corrompido. Ele repercute na sua entidade clínica, agora o pulo do gato, através da fomentação, do desenvolvimento, do incitar um desequilíbrio bioquímico. Ou seja, como que uma crença te adoece? É porque esta crença gera no seu sistema um desequilíbrio bioquímico, que significa o quê? Significa, em última instância, primeiro, em última instância, um desequilíbrio, um desarranjo contingencial desses 12 e outros, outros ali, 21 sais de Schussler. Então, a doença, ela só acontece, pessoal, conforme o criador desta teoria nos ensinou, o eminente médico homeopata, lá no século XVIII, William Henrich Schussler, conforme ele mesmo ensinou para a gente, a doença, ela só se instala, mediante uma desordem bioquímica. Ou seja, se eu estou com excesso ou déficit em relação a um, ou mais de um, desses 33 sais. No primeiro momento, ele trabalhou apenas com os 12, que foram os sais que ele descobriu na época dele. E que são os principais, pessoal? Como é que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão mediante a análise, análise bioquímica de corpos cremados. Num corpo cremado, um corpo carbonizado, esses minerais podem ser encontrados, pessoal, corroborando o fato de que, de fato, nós estamos falando de estruturas fundamentais. Nós estamos falando aqui do alicerce do nosso funcionamento orgânico. Nada no nosso corpo acontece, se movimenta, sem que esses micro-construtores sejam mobilizados. Por isso, eu julguei esse nome muito apropriado para este curso, pessoal. Sais de Schussler e a micro-engenharia orgânica. Porque, no fim das contas, é o que esses sais são, pessoal. Eles são micro-engenheiros. E agora, outra pergunta também, ainda dentro desse contexto. Uma pergunta que me foi recorrentemente feita. Letícia, como é que homeopatia e sais se casam? Por que um não pode substituir o outro? E aí, vamos nos ater aqui a como a homeopatia funciona. Pessoal, para muitos clientes, eu trouxe essa analogia. E vou repetir, porque ela é perfeita, ela é muito adequada. Vocês conseguem imaginar isso e alcançar facilmente, por consequência. Então, vamos aqui associar a homeopatia, correlacionar a homeopatia a um coach. Um treinador físico, um treinador de alta performance. O cara todo toro ali, ele, seu personal, quer que você treine, quer que você chegue lá também. A gente já sabe, o cara vai chegar todo empolgadão, preparou o treino ali, com todo amor e carinho, você sente a empolgação, aquela intensidade ali no homem. Ele vai te encorajando, não deixa você esmorecer de jeito nenhum. Então, ele está ali te incentivando, ele está ali te provocando. A homeopatia faz isso. Ela gera esse fenômeno no seu sistema. Reatividade. Ela te incita a reagir. É isso que o simílimo gera no seu sistema. Ele incita a sua reatividade de forma que, tal como a gente já sabe, a sua força reativa sobrepuja a força da doença. E por isso você se cura. Mas aí fica a outra pergunta. A pergunta que escrutina mais objetivamente esse processo de reatividade. A gente tem reatividade como se fosse um conceito abstrato, um conceito que não tem lastro aqui no mundo material. O que é reatividade, pessoal? Agora, trazendo a coisa aqui para o plano concreto. O que é reagir a nível orgânico? A reatividade também, pessoal. A reatividade aqui, ela lança mão de sais bioquímicos para que, por fim, ela tenha essa força para sobrepujar a doença. Então, o que é a reatividade? Mobilização destes sais. Desses sais fundamentais que transitam. Pelo menos deveriam transitar pelo nosso organismo. Então, veja, pessoal, até... Por que eu estou falando isso? Porque até para reagir, pelo menos de forma a sobrepujar de fato a doença, o transtorno mórbido em si, a gente precisa deles. Então, é por isso que muita gente me descreve o seguinte. Letícia, eu tenho certeza que eu acertei o medicamento, eu tenho certeza que eu acertei a dinamização, eu tenho certeza que não tem barreira à cura, eu tenho certeza que não tem intoxicação na jogada, miasma na jogada, camada universal na jogada. Está tudo limpo, só que eu não entendo por que a pessoa, ela melhora, depois ela decai. Logo ela decai, eu não consigo entender. A pessoa tem um estilo de vida harmônico, o modus vivendi dela está ok, a alimentação perfeita, ela não está intoxicada com absolutamente nada, não está se intoxicando, inclusive. Então, não sei por que que a cura, ela não perdura nesse caso especificamente que eu estou conduzindo. É por causa disso, pessoal, muito provavelmente. É claro que a gente deve avaliar todas essas variantes aí, no mínimo, que eu citei. Principalmente essas que eu citei. Barreira miasmática, uma intoxicação, uma hiatrogenia. Então, a gente tem que descartar todas essas hipóteses. Descartadas todas essas hipóteses, a gente pode começar a cogitar um desequilíbrio bioquímico. O que significa isso, pessoal? Na prática, significa que aquele coach, aquele seu personal, todo animadão, toda eliana, ele vai lá, te incentiva a treinar, te incentiva a malhar. Bora, 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 aí você vai lá. Você está motivado, porque você se contagia com aquela empolgação toda. Você se entusiasma também momentaneamente. Só que, criatura, deixa eu te falar uma coisa. Você não tiver nutriente, você pode estar motivado o tanto que for. Você não vai conseguir entregar aquele desempenho que o seu coach, anjo de, meu Deus, ele está te incentivando a entregar. Você não consegue. Tenta malhar desnutrido. Você pode estar morrendo de vontade para a academia. Você pode estar motivado. Você sente o gás. Só que, se estiver faltando essa contraparte orgânica, pessoal, essa contraparte bioquímica, a coisa não vai fazer milagre. Porque eu sinto que muita gente tem o simílimo como se fosse uma varinha de condão. Ah, é só ali, fiz isso aqui. Dei um golpezinho com a varinha no ar. Pronto. A pessoa se curou com uma única gota. Pessoal, a coisa não é tão simples assim. Sim, o imaterial, ele precisa de um lastro material para efetivar os seus efeitos. Qual que é o lastro material da cura? Sais. Estes sais fundamentais em contingentes adequados. E mais, pessoal. Quando a gente trabalha com a meupatia, muita gente já desabafou comigo nesse sentido. Letícia, eu morro de medo do agravamento. Porque quando eu tomo o simílimo, eu sei que é um medicamento adequado, mas eu passo mal demais, eu pioro demais. Exoneração, no meu caso, é pesada, dura muito tempo. Eu não consigo lidar com os transtornos curativos gerados pelo simílimo. Aqui supondo, pessoal, que a gente está falando de um tratamento assertivo. Ou seja, a pessoa não foi incompetente. O terapeuta, ele não foi incompetente. Ele indicou o medicamento adequado. Mas a coisa simplesmente, ela causou tantos transtornos ali para o doente, que ele acaba muitas vezes até desistindo da meupatia. Não, esse negócio é pesado demais. Eu queria uma coisa suave. Porque é isso que Hahnemann nos ensina, pessoal. Ele diz que a cura, ela deve ser suave. Só que por quê? Por que não é? E aí, pessoal, eu devo chamar a atenção de vocês para o seguinte. Não é, principalmente, pelo fato do nosso estilo de vida de hoje ser totalmente diferente da época de Hahnemann. A gente está muito intoxicado. A gente está hiper, mega intoxicado. Principalmente pelo fato de que sais como silícia, calcário e sulfúrica, que são os lixeiros, por assim dizer, do nosso sistema, eles estarem em déficit. Quando a gente tem carência desses sais, pessoal, a gente não dá conta de jogar toda essa lixaiada para fora. Calcário e sulfúrico também, a gente vai falar sobre ele, dissolve esses lixos orgânicos, esses restos metabólicos. Jogue isso para fora, ajuda a jogar para fora, principalmente através do suor. Então, como a gente está com déficit de tudo isso, inclusive dos elementos purificadores do nosso organismo, a gente vai ter muita dificuldade de jogar isso para fora. Agora, veja. Eu recebo um comando. Um comando que é o estímulo imaterial gerado pelo meu simil, pelo medicamento homeopático. Então, esse medicamento está inserindo um software de cura. Vamos falar da inferioridade de novo. Você não é inferior. Você é uma pessoa que tem o seu lugar no mundo. Você tem valor. Então, é esse o comando que você está recebendo. Esse comando, a gente já falou sobre isso, para que ele se instale no seu organismo efetivamente, a gente viu que a mobilização bioquímica, alguns sais, os sais fundamentais, pelo menos, eles precisam estar em dia para eu conseguir transformar esse comando, para eu conseguir decodificar esse comando, de forma a transmutar isso em saúde, em equilíbrio. Então, eles são, pessoal, o pau para toda obra. Eles são os pedreiros. Enquanto o comando homeopático é como se fosse um engenheiro. Ele traça ali um plano, fornece um molde. Agora, pedreiro, quem vai pôr a mão na massa para concretizar aquilo ali, aquilo que o engenheiro idealizou, que o arquiteto idealizou, são eles. Inclusive, no tocante, a cura também, não apenas o tocante, a doença. Então, eu preciso ter essa matéria-prima lá. Se eu não tenho esses sais, por exemplo, que eu falei, os lixeiros, a exoneração é insuportável mesmo, pessoal, porque eu não tenho esses pedreiros que ficariam encarregados de construir os aquedutos ou construir a rede de esgoto adequadamente, aqui, utilizando uma linguagem metafórica. Eu não tenho esses caras no meu sistema. Então, é claro que exoneração, agravamento vai ser meu pesadelo. Então, veja, pessoal, que, igual eu falei antes, é um casamento indissociável, homeopatia e sais de Schussler, principalmente por causa disso, porque eles facilitam, em grande medida, a atuação da homeopatia. Eles possibilitam que aquele comando de cura se assente adequadamente da forma, aí sim, da forma mais suave, com o mínimo de transtorno possível. Então, é sobre isso que a gente vai falar, pessoal. A gente vai falar sobre como a homeopatia, ela age no nosso sistema curativamente, falando do que a homeopatia precisa para que ela, de fato, te cure. A gente já viu a importância dos sais nesse sentido. E mais, de que outras formas a gente estava falando sobre doença? O que é a doença? Como a doença se processa? Como eu adoeço fisicamente? Então, através, primeiramente, aqui, da decodificação desse software corrompido. Você é inferior, você não tem valor. O corpo, ao decodificar esse comando, te gera uma colite. Então, nós temos essa dinâmica de adoecimento de cima para baixo. Mas nós temos outras formas de adoecer também, pessoal. Que não excluem a dinâmica bioquímica de jeito nenhum. Maus hábitos. Como é que os maus hábitos adoecem? De novo, porque, por exemplo, uma má alimentação. Alimentação lixo. Estresse. Falta de sono. A pessoa trabalha demais. Descansa muito pouco. Poluição de todo tipo, pessoal. Então, eu estou falando de poluição eletromagnética. Eu estou falando de intoxicações. Muito remédio alopático. O uso desvairado de várias drogas lícitas e listas. Álcool. Tabaco. Várias agressões exógenas, pessoal. Por que isso adoece? É porque, de novo, tudo isso, todas essas hostilidades, elas vão gerar, no meu sistema, um desequilíbrio bioquímico. Então, veja que a gente não foge aqui da importância do equilíbrio desses sais. Então, por que tudo isso adoece? Porque agora, ao invés desses micro-engenheiros, ao invés desses pedreiros executarem as funções que lhes cabem, eles vão executar um plano agora secundário. Não é para aquilo, prioritariamente, que eles foram feitos. Mas, nossa, é tanta agressão, é tanta agressão no meu sistema aqui, que, gente, a gente vai ter que defender esse corpo aqui. Então, ok, eu deveria atuar no fígado. Vamos supor que a gente está falando aqui de nato no sulfúrico. Eu deveria atuar no fígado. Só que, fígado, você vai ter que ficar aí agora no plano secundário, em stand-by, em suspensão, porque, bom, o corpo está recebendo dano ali, está respirando um ar impuro, cheio de umidade. É muita umidade que está vindo aqui para dentro. Eu preciso ajudar esse corpo. E é claro que quem vai pagar o pato, pessoal? Fígado. Então, essa é outra forma, hostilidade, esses agentes externos, eles nos desequilibram, de novo, porque eles geram desequilíbrios funcionais no tocante aos sais bioquímicos, aos sais de Schusley. Existe ainda, pessoal, no curso, já adianto a vocês, eu sei que isso gerou curiosidade em muitos colegas. Quando eu comentei superficialmente que eu faria essa abordagem, traria essa abordagem para vocês no curso em questão, na verdade, eu vou tratar sobre outra influência que paira sobre a nossa dinâmica bioquímica. Outro elemento que pode acabar gerando uma desordem contingencial aqui em relação a esses 33 sais bioquímicos, ou 33 sais tecidoais, ou sais de Schusley, como queira. Dependendo, pessoal, da época do ano que você nasce, você é mais propenso a determinadas carências. Dito de outro modo, por isso mesmo, nós vamos, durante ali, especificamente no segundo módulo, nós vamos discorrer, de forma pormenorizada, sobre correlações entre deficiências de sais, dos dois especificamente, signos do zodíaco. Letícia, isso não é compatível com as minhas crenças, eu não acredito nesse negócio. Quem fala sobre isso vai para o inferno, pessoal, pelo amor de Deus. Eu não vou falar de nada que vai ferir as suas convicções espirituais. Não vou falar de absolutamente nada que o seu olho não consiga perceber. Que a sua intuição, o seu bom senso, não consiga capturar, pessoal. Então, pelo amor de Deus, quando eu for tratar de astrologia, não será sobre o viés, por exemplo, oracular. Eu vou ficar ensinando ninguém a prever futuro, que, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com o tema do curso? Simplesmente, pessoal, quando eu utilizo esse termo signo, o que eu quero dizer é que nós vamos abordar carências e deficiências que são notórias em pessoas que nascem em determinada época do ano. É só isso. E é interessante, pessoal, que essas pessoas têm preconceito quando simplesmente elas ouvem esse termo astrologia, elas não param para pensar que... Gente, é sabido. Você converse com qualquer pessoa que lida com a Terra, até a gente mesmo, a gente pode submeter isso aqui à prova, a nossa constatação empírica. Se a gente planta determinada semente ali em certa época, pode ser que ela nem brote, pode ser que nem germine. Por quê? Porque tem uma época específica que reúne condições específicas, ideais de luminosidade, calor, umidade. Existe uma certa época do ano que ela é mais propícia por, a gente perceber ali, influências mais benéficas, mais adequadas ao florescimento daquela planta. Ou mesmo, pessoal, se a gente é ser vivo, por que a gente se exclui da jogada? Se você nasce em determinada época, você está, sim, suscetível a determinadas influências. E isso, pessoal, é uma influência, de certa forma, que ela passa a compor a nossa natureza a nível endêmico, a nível basal. Você não muda o dia que você nasceu. Isso é imutável. Ou seja, é um elemento que vale a pena conhecer, porque são tendências, tendências a carências, que provavelmente vão te acompanhar para o resto da vida. Então, a partir do conhecimento dessa influência, você entende que, sim, existe também um reflexo macrocósmico no meu microcosmos. E, de novo, como é que essa repercussão macrocósmica, ou seja, como é que essas influências extrínsecas, elas repercutem no meu sistema sob a forma de doença ou saúde? De novo, porque gera-se um desequilíbrio ou um equilíbrio bioquímico. Então, dependendo do trecho ali, pessoal, a época do ano especificamente que você nasceu, dependendo do trecho do zodíaco onde você se situa, é sobre isso que eu vou falar no módulo 2 do curso, você se torna mais suscetível, sim, à carência de determinados sais. Por quê? Porque naquela época do ano, existe uma interferência, a época que você nasceu, existe uma interferência muito pesada, uma interferência característica que é difícil para o nosso sistema equilibrar. Então, a gente vai ter que sempre prestar atenção naquilo ali. De que forma que o Tati afetou? É só você observar como é que as coisas funcionam na natureza. Dependendo da época que você colocou aquela sementinha ali no solo, vai determinar significativamente o aspecto da planta, o quanto ela vai florescer até o sabor dos frutos. Pessoal, outra pessoa plantar a mesma semente em outra época, ela vai observar que o simples fato dela ter plantado aquilo em outra época já gerou um resultado completamente diferente, no mínimo em termos de aspecto externo daquela planta. Então, mesmo, o pessoal será no nosso caso. Então, eu vou falar sobre essas repercussões macrocósmicas sobre a nossa instância bioquímica microcósmica também. Bora conhecer esses caras, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre esses conhecidos 12 sais de Schusler, que só a partir disso, pessoal, a partir desse conhecimento, eu tenho certeza que muita gente já vai fazer muito estrago, no sentido positivo aqui do termo, pessoal, porque eu vou lançar a luz sobre alguns aspectos desses sais, sobre o que pouco se fala. É claro que não tem comparação ao nível de detalhamento que vocês terão acesso no curso, mas já é uma palinha, já é uma prévia, já serve aqui, no mínimo, como um aperitivo. Então, vamos falar, pessoal, sobre o sal número 1. A cada sal, sim, é atribuído uma categorização numérica. Lá fora, Europa, Estados Unidos, quando vocês vão comprar os sais, normalmente vocês podem não encontrar o sal com a sua nomenclatura, em latim, tal como a gente está acostumado. Vocês podem encontrar, por exemplo, calcária flórica como salt number 1, sal número 1. Ah, o que é isso, Letícia? O que é número 1? É importante que a gente conheça, pessoal, essa classificação numérica, e no curso eu vou discriminar bem para vocês o que é a categorização numérica para cada um dos sais quando nós estamos prescrevendo para países europeus e que importam medicamentos da Europa e quando nós estamos prescrevendo para pessoas que a gente acompanha, por exemplo, nos Estados Unidos, que há variações nisso aqui. O sal número 1, pessoal, conhecido sal número 1, é ninguém menos, ninguém mais que calcária flórica. Calcária flórica, pessoal, desempenha o papel de promoção de elasticidade dos nossos tecidos e também permite um assentamento adequado do cálcio, ou seja, quando isso aqui falta, pessoal, eu posso ter calcificações, acúmulo de cálcio, onde não deveria ter, acúmulo de cálcio em órgãos, acúmulo de cálcio em algumas partes da coluna onde não deveria haver cálcio, o esporão, o bico de papagaio. Então, pense em calcificações de todo tipo, hiperlacidão, fibras musculares muito frouxas, articulações também enfraquecidas. Então, quando isso aqui está em déficit, nós temos uma perda da elasticidade dos tecidos. O que pode causar isso aqui, pessoal? Variações muito bruscas de temperatura. A pessoa todo santo dia, por exemplo, é a rotina dela. Ela está no ambiente com o ar-condicionado ali gelado, sai naquele calorão todo santo dia. Ela trabalha na cozinha, por exemplo, de um restaurante, aí tem que abrir aquele freezer gigantesco, aquele freezer que a gente até consegue entrar, percorrer para pegar alguma coisa. Então, isso, pessoal, prejudica bastante aqui o nosso estoque de calcária sulfúrica. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente está exposto a uma temperatura mais baixa, o que vai acontecer? Há uma retração ali dos vasos, inclusive da pele também, uma retração da superfície corporal como um todo, nem que seja de forma bem sutil. Quando está muito quente, é o contrário. Os vasos tendem a dilatar. Agora, imagine isso aqui, pessoal, com frequência e de forma abrupta. Esse movimento sanforno aqui. Contrai, expande. Contrai, expande. Contrai, expande. Não tem calcário flocchio que aguenta isso aqui. Então, quando a gente é exposto, às vezes o dia a dia acaba nos expondo a esse tipo de circunstância. Quando a gente é exposto a essa mudança muito abrupta de temperatura, é bem provável que a gente precise disso aqui. Isso aqui, repetidamente, contra-expande, contra-expande, uma das consequências, pessoal, disso, são rachaduras na pele. É por isso que é um dos grandes sais para rachaduras na pele também. Por quê? Porque a pele não deu tempo, quando isso aqui começa a faltar, não dá tempo para a pele acomodar aquela expansão. Aquela expansão, aquele esticamento, por assim dizer, do tecido cutâneo. Outro sal, pessoal, sal número dois. Importantíssimo também para a saúde óssea. Espero que vocês estejam enxergando bem, por isso que eu vou falar o nome também, pessoal, ao mesmo tempo. Calcária fosfórica. Calcária fosfórica, pessoal, grande tropismo pelo seu arcabouço ósseo. Quando isso aqui falta, eu tenho problema nos ossos. Então, quebrei, sofri uma fratura. Excelente sal para acelerar a recuperação. Eu tenho osteoporose. Excelente sal para a osteoporose. Eu passo por muita tensão no dia a dia. Eu estudo e estudo uns dez minutinhos, já começo a ter uma dor de cabeça. Muita cobrança intelectual, muita exigência intelectual, por assim dizer. Pessoas que são muito sensíveis, têm muita sensibilidade ao processo de estudo. E é isso, pessoal. Às vezes a pessoa estuda pouco, mas ela já tem alguns sintomas advindos daquele pouco tempo de estudo. Então, é um sinal claro de que esse sal está em déficit, pessoal. Normalmente, pessoas que precisam desse sal, elas, de fato, elas se sentem mais enfraquecidas. Até porque, normalmente, nas constituições, onde há um desgaste maior desse sal, há uma mente 220. São pessoas que pensam muito, imaginam muito. Elas usam, de fato, muito a mente. A mente é muito agitada. Isso acaba esgotando também os estoques deste sal. Outro sal importantíssimo, pessoal. Eu sei que tem muita gente me assistindo que acompanha pessoas hospitalizadas, acompanha idosos que ficam ali acamados. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente pode observar aquelas chamadas escaras. São aquelas feridas abertas. Às vezes, você consegue colocar até uma mão ali que é um negócio que não cicatrize de jeito nenhum. Excelente para regeneração tessidual e purificação de matéria orgânica também, pessoal. Porque, na verdade, calcária sulfúrica é indicado, principalmente, no terceiro estágio inflamatório. Quando a cicatrização não está acontecendo, cicatrização tardia e, às vezes, até ausente, não está acontecendo o processo de reparação tessidual no ritmo que deveria. A gente tem aquela descarga de pus, aquele pus escurecido através de determinada erupção. Então, quando isso acontece, pessoal, é sinal de que o nosso lixeirinho e o nosso severino conserta tudo, que a calcária sulfúrica está faltando. Então, esse é um dos grandes sais, pessoal. Além de desempenhar um papel fundamental na regeneração dos tecidos, é um dos grandes sais também para a purificação de matéria orgânica, aqueles resquícios de um processo inflamatório. Pus e companhia limitada, tudo que está embutido ali naquela coleção profusa, purulenta. Isso aqui recolhe. Esse é o nosso querido e amado lixeirinho. O que pode causar, pessoal, um déficit disso aqui é principalmente a acidose. Como é que a gente acidifica o corpo? Mediante péssimos hábitos alimentares, principalmente. Sal número 4, pessoal. Vocês querem uma coisa para aumentar a imunidade? Então, é esse nosso queridinho aqui. Indico para muitas crianças, principalmente aquela garotada, que começa a ir para a escola e volta catarrenta todo santo dia. Sal maravilhoso, ferro fosfórico. Ferro fosfórico é o nosso antitérmico. Então, tem processo febril ali em andamento. Já podemos trabalhar com fosfato de ferro. Antitérmico, anti-inflamatório também, pessoal. Mas isso aqui, veja, a gente vai falar de outro sal que combate febres mais altas, acima ali de 38,7. A seara dele, pessoal, sendo bem franca, ela é mais, digamos, tangível, no máximo, 38,7. Passou disso, a gente já deve lançar a mão de outro fosfórico, que é o cálion fosfórico, mas a gente vai chegar nele. Então, esse aqui, pessoal, é o nosso querido anti-inflamatório. Antitérmico aumenta significativamente a nossa imunidade. Ah, Letícia, mas como é que uma coisa tão importante igual esse sal falta? Bom, pessoal, pode faltar mediante aqueles vários fenômenos. Eu posso ter uma crença, um software corrompido que repercute dessa forma, causando um déficit disso aqui. Ou eu posso ter nascido numa época específica que não me ajuda a manter o estoque disso aqui em dia. Ou eu posso manter certos hábitos. Aquele processo, adoecer de baixo para cima. Ou seja, são os meus hábitos que me adoecem. Café demais, chá preto, chocolate, pessoal. O chocolate, na verdade, a gente deve ter um cuidado redobrado com ele, porque a digestão de chocolate, pessoal, não esgota só o estoque desse aqui. Esgota o estoque de outro sal importantíssimo, que é o número 8, que propicia analgesia. Ou seja, qual que é a dedução que a gente pode chegar? Quem come chocolate demais, tem imunidade mais baixa e sente mais dores. Principalmente no período pré-menstrual. Outro sal, pessoal, pelo amor de Deus, esse aqui eu vou falar com todo gosto, porque eu tenho certeza que nesse exato momento tem muita gente precisando disso aqui. Que é o calho muriático. É outro sal purificador, pessoal, do nosso organismo. Outro lixeirinho. Mucosas, um grande tropismo pela mucosa. Se as suas mucosas estão sempre com algum problema, você pode contar com esse sal. Embolias de todo tipo, pessoal, conte com esse sal. Mas a esfera de atuação dele é principalmente sobre mucosas. E claro, pessoal, se atua sobre mucosas, ele otimiza a produção de muco. E é importante que a gente medite sobre a função do muco, pessoal. Uma das funções, a gente for analisar o porquê de tanto o muco se concentrar aqui nas nossas vias aéreas, a gente entende que um dos papéis que o muco desempenha gira em torno de encapsular a sujeira. Encapsular aquele agente que... Bom, aquela substância que seja que o meu corpo não está enxergando com bons olhos, por assim dizer. Então, quando eu encapsulo, há uma probabilidade mais alta de eu conseguir jogar aquilo para fora. Pronto, eu coloquei dentro do envelopinho, dentro do saquinho de lixo, agora é só jogar para fora. Esse senhorzinho aqui, ele coloca essa sujeira, esse agente etiológico nocivo dentro da lixeirinha para o corpo conseguir jogar fora. Inclusive, quando esse lixo, pessoal, é alimentação. Tem gente que passa muito mal com alimentos gordurosos. É um sinal, claro, de que a pessoa está precisando de calho muriático. Calho muriático, quando ele está em falta, pessoal, a gente se torna propenso a uma série de intolerâncias alimentares. Eu não consigo gerar muco o bastante para encapsular toda aquela porcaria, aquele excesso de gordura advindo da alimentação. Então, principalmente, um sinal clássico de quem precisa disso aqui é a dificuldade de digerir gorduras, principalmente. Mas por que, pessoal, que eu fiz tanto alarido para falar disso aqui? Porque é um dos grandes sais, pessoal, para fazer milagre para quem tem tendência a sangue grosso. Quem precisa, para quem aí, o especialista indicou AS, para afinar o sangue, porque o sangue é muito grosso. Ou seja, quem tem tendência a formação de coágulos, pessoal, isso aqui vai resolver o problema. Que, na verdade, o coágulo, ele é um sintoma, ele é um indício de que isso está em deste. Então, quando isso aqui falta, o meu corpo é propenso, sim, à formação de trombos. Bora falar agora do sal número 6, pessoal. Nosso querido e amado. Esse aqui também não tem como eu falar com pouca empolgação sobre ele. Toquem trombetinhas aí, porque este aqui é o nosso querido, queridíssimo sal para distúrbios psíquicos. Fobia, de uma forma geral, síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Pense em desordens psíquicas de uma maneira geral. E vocês, automaticamente, já chegam à conclusão do poder de ação, do quanto esse sal é imprescindível para a nossa homeostase. Então, garante a nossa estabilidade emocional. Mas pouco se fala, pessoal, sobre algumas outras frentes de atuação desse sal. Ele vai atuar significativamente falando também sobre tendências a mau hálito. Tem gente que escova os dentes direitinho. Você não tem dúvida que a pessoa conduz uma higienização bucal impecável, raspa a língua, inclusive, que é um hábito que todos deveriam adotar para a saúde, inclusive, da biota intestinal. Fica aí a dica. Mas a pessoa tem sempre mau hálito. Esse mau hálito que não cessa, pessoal, ele é um indício de que, provavelmente, este sal está faltando. Outra frente de atuação. Vocês lembram que eu falei que este senhorzinho aqui, para a febre, ele é mais efetivo quando não passa de 38,7. Agora, quando passa, pessoal, este aqui, baixa a febre, tira com a mão. Baixa aquela febrona, tira aquela febrona com a mão. Então, febres muito altas ou febres que não cedem com o ferro fosfórico, certamente, elas vão responder bem a cálion fosfórico. Este aqui, pessoal, acredito que uns 99% da humanidade está precisando disso aqui. Porque, adivinha como a gente exaure os estoques disso? A gente exaure principalmente em contato com o eletromagnetismo, contato ostensivo massivo, principalmente na hora de dormir. Só que não é apenas o eletromagnetismo, advindo de dispositivos eletrônicos, que vão exaurir esses estoques, pessoal, de cálion fosfórico. Campos geomorfológicos também. O que eu quero dizer com isto? No curso eu vou falar mais pormenorizadamente sobre isso. Mas eu quero dizer, pessoal, que eu percebo que eu indico isto aqui para a criançada, de uma maneira geral. Muitas crianças. Este aqui para acalmar a criançada, e este aqui para fazer a criançada parar de fazer xixi na cama. Outra dica aqui relacionada à calcária fosfórica, enurese noturna. Tanto em crianças quanto em adultos. Em adulto é mais raro, mas a gente pode encontrar também. Então, vocês sabem que vocês podem contar com esta carta aqui na manga. E cálion sulfúrico, pessoal, eu percebo que, principalmente no caso de crianças, quando elas estão com tendência a um déficit disso, às vezes o que corrige, o que resolve o problema, além de recorrer ao próprio sal na sua versão ali, em glóbulo, ou na sua versão ali líquida, versão dinamizada, falando aqui de forma mais objetiva, eu percebo que muitas vezes o problema pode ser apaziguado ou resolvido em definitivo quando a criança muda de lugar para dormir. Então, primeira providência, pessoal, tirem dispositivo eletrônico do quarto, desligue tudo. Ah, Letícia, mas não dá para desligar o ar-condicionado. Ok, pessoal, mas pelo amor de Deus, é demais dormir com o celular do lado da cabeça. Então, é coisa básica. Tire isso do seu quarto, tire isso da sua cabeça. Então, o máximo de eletrônico que você puder tirar do quarto, para não exaurir isso aqui. Outra coisa que mata isso aqui, falta de descanso, perdão, falta de descanso, estresse, pessoa que se cobra demais, fadigada o tempo inteiro, não repousa, não repara suas energias. Mas eu ia falando, pessoal, de uma providência que pode ser tomada, que às vezes resolve o problema, que é mudar de lugar. Por quê, pessoal? Porque há alguns pontos, alguns pontos no planeta Terra, que eu estou me referindo, que a gente percebe que eles não são muito adequados para moradia. eles possuem algumas interferências que acabam afetando a nossa biodinâmica. Então, muitas vezes, vamos supor que esse ponto inviável para o seu equilíbrio homeostático, para a sua homeostase, seja o seu quarto. Vamos supor que você tenha tido aí a felicidade de estar morando no lugar inadequado e o seu quarto é o lugar mais inadequado da casa, vibracionalmente falando. Isso não é crendice, pessoal. Tanto é fato que existe uma ciência que se debruça sobre isso. que é o Feng Shui. O Feng Shui se debruça sobre essa arquitetura energética de uma casa. De que forma eu construo uma, que eu obtenha dela o máximo de harmonia possível? Harmonia, inclusive, a nível emocional. Então, isso aqui é, de certa forma, uma ciência, é um saber milenar para muitas culturas, pessoal. Porque, provavelmente, eles já sabiam, nem que seja intuitivamente, isso aqui, sobre isso aqui. Então, muitas vezes, eu percebo, pessoal, que pedir para o pai ou para a mãe mudar a criança de quarto já resolve o problema. Porque, provavelmente, aquele ponto da casa não é adequado para repousar. Então, o calion fosfórico, os estoques de calion fosfórico, eles são muito sensíveis a esses pontos. Pontos energeticamente inviáveis que servem, muitas vezes, para a gente como a nossa residência. Acidez, pessoal, sim. Às vezes, compensa você fazer uma experiência, dormir no hotel para ver se você dorme melhor, para tirar essa prova. Você tirar isso da cabeça e ficar com a consciência tranquila. Outro sal, pessoal, fundamental, que vocês saibam, conheçam bem as frentes de atuação dele, calion sulfúrico. Diabéticos me ouçam. Pessoas com várias manchas na pele, hiper, hipopigmentação. Então, eu estou falando aqui daquelas pintinhas de idade, que o pessoal às vezes chama de pintinhas do fígado. Eu estou falando de vitíligo, afecções de pele, de uma maneira geral. Seus problemas acabaram, porque agora vocês conhecem sulfato de potássio, calion sulfúrico, como queiram. Pessoal, o que esse sal faz? Esse sal, primeiramente, eu tenho um grande tropismo pela pele. Esse sal também, pessoal, ele, de certa forma, ele auxilia o trabalho de ferro fosfórico no que diz respeito à oxigenação do organismo. Então, principalmente nessa época, nesse momento aqui que eu estou gravando essa videoaula, ainda estamos em contexto de pandemia. Lembre-se desse sal, pessoal, porque ele melhora a saturação pulmonar. Tanto é fato que quem precisa desse sal precisa de ar livre o tempo inteiro. Aquela pessoa que melhora significativamente quando ela está ao ar livre. Tem modalidade de piora e melhoria muito similares à pulsatila. Existem homeopatas que comparam, até acreditam que o trabalho com pulsatila seja indissociável do trabalho com cálion sulfúrico. Mas algo, pessoal, além aqui que vale a pena a gente meditar, veja que hoje em dia a gente indica demais. A gente não, porque nós homeopatas não podemos nem devemos fazer esse tipo de indicação. Mas muitos alopatas indicam, por exemplo, Purã, para tratar hipotiroidismo. Medicamentos, pessoal, que atuam sobre a tireoide, eles vão exaurindo os estoques de oxigênio. Quem é o carreador de oxigênio? Um dos grandes carreadores. Este mineral aqui. Então, o que eu estou dizendo com isso, pessoal? O que é de se deduzir? Que se eu tomo esses remédios, se eu tomo já há muito tempo remédios para tratar a minha tireoide, independentemente da mazela que esteja aqui instalada na minha tireoide, automaticamente é bem provável que eu precise desse sal aqui. porque vai ser exigido muito oxigênio, igual eu falei, necessário para a metabolização desses remédios. E o que vai acontecer é que isso aqui vai sair do seu domicílio natural, que é o fígado e o pâncreas. É por isso que eu falei de diabetes. Porque se falta a performance, a atividade de cálion sulfúrico no pâncreas, que é a sua casa, que é a sua residência, é onde esse sal deveria prioritariamente agir, automaticamente, o pâncreas acaba pagando o pato, gerando diabetes, por exemplo. É uma afecção que a gente sabe que tem íntima relação com algum distúrbio pancreático, um distúrbio pancreático específico, dependendo do tipo de diabetes que a gente estiver falando. Dissolve toxinas também, pessoal, para que essa toxina seja eliminada, principalmente através do suor. O principal elemento que vai exaurir isso aqui, pessoal, como eu disse, são os remédios, remédios para tireoide. Cosméticos, de uma maneira geral, que coibem o suor, pessoal, que impedem que a gente transpire naquela quantidade que a gente deveria transpirar. Esse aqui, meus queridos, por favor, tenham esse sal em casa. Esse aqui tenham. Esse aqui não pode faltar. Esse aqui também não pode faltar de jeito nenhum. cálion fosfórico, de repente você tem um pico aí de ansiedade, uma contrariedade, precisa recuperar o seu eixo emocionalmente falando. Excelente carta na manga, mas agora, pessoal, esse aqui me prometam que vocês vão adquirir um frasquinho desse aqui. A magnésia fosfórica. Fala-se tanto em magnésio hoje, pessoal. Vocês nunca se perguntaram por que disso? Está no verde. Está nos verdes. Magnésio compõe a clorofila. Mas por que você fala tanto desse negócio? Sendo que muita gente come tanta folha. Então, magnésio fosfórico. Sal número 8. Quando ele falta, pessoal, a gente vai sentir dor de tudo quanto é tipo. A gente vai ter câimbra, a gente vai ter espasmo, a gente vai ter tremores, convulsões, epilepsia, a gente vai ter dores tensionais, principalmente. E sabe o que mais coíbe a estocagem desse sal? Então, consumo de café, álcool, fumo, chocolate. De novo chocolate, pessoal. E eu tirei uma prova disso. Não tive dúvida disso aqui. Se vocês pegam um chocolate de qualidade, chocolate que é chocolate mesmo, pessoal. Tipo uns 85% para cima. Esse é chocolate. Tem chocolate lá de verdade. Porque esse chocolate ao leite, pessoal, é tipo uma parafina pintada de marrom. Então, basicamente é isso. A gente nem pode falar que é chocolate. Mas estou falando de chocolate de verdade. Se dias eu tirei a prova disso, eu e o meu marido, a gente comeu, comeu e dividimos ali uma barra de 85%. No dia seguinte, todo mundo com dor de cabeça. Então, veja. Por que isso? Por que isso, exatamente, pessoal? Não é o sal analgésico? A frente à atuação principal desse sal não gira em torno da analgesia? Não promove a analgesia? Se a degradação do chocolate, a digestão exaura isso aqui, então automaticamente eu vou ter dores. Principalmente dor de cabeça, pessoal. E o pior, o pior é que é um ciclo vicioso, que a falta dele gera mais vontade de comer chocolate ainda. É uma contradição. Aí a mulherada, por exemplo, lá na fase de TPM, o que elas fazem? Elas sentem aquele impulso para comer doce, elas vão comendo chocolate, muitas comem chocolate nessa época, aí começa a dor de cabeça e as colicaiadas, né? Um monte de cólica ali, menstrual. Isso aqui é excelente, pessoal, para cólicas menstruais. Maravilhoso. O único porém aqui dele é que ele é administrado de uma forma diferente. Ele deve ser administrado em água morna. Só ele, pessoal, que é a exceção. Os demais podem ser administrados ali em temperatura, água em temperatura ambiente, caso vocês optem pela versão em solução. Mas, enfim, a mulherada nessa fase vai comendo chocolate e só piora. Só piora dor de cabeça, só piora inchaço também, porque a gente sabe que vai haver um processo ali inflamatório, principalmente dependendo do chocolate que a gente está falando, cólicas e assim por diante. Então, tem em mente, pessoal, que a maior parte desses maus hábitos que as pessoas sustentam vão exaurir esses estoques de magnésio. Pouco se fala nisso, pessoal. Onde que vocês já ouviram falar na vida de vocês que digestão de chocolate degrada isso aqui? Fumo. Arregaça com seus estoques disso aqui fumar. Onde vocês já ouviram falar que álcool também gera o mesmo fenômeno? Café, pessoal, chá preto, muito cuidado com essas bebidas. Onde vocês já viram essa informação? Então, isso aqui é fundamental. Sal número 9, pessoal, qual é? Nosso querido sal número 9 é natrium muriaticum. Sim, estou falando do cloreto de sódio em versão dinamizada e ultradiluída. Qual o papel de natrium muriaticum, pessoal? Quando a gente fala em natrium muriaticum, na verdade, quando a gente fala em sal, a gente automaticamente pensa em ressecamento. Só que cuidado, pessoal, que na verdade o papel que esse sal desempenha gira em torno da distribuição equilibrada de fluidos. Então, quem está precisando de natrium, às vezes, sim, tem uma parte do corpo que é ressecada. Mas tem outra parte que está hiper hidratada, vamos colocar dessa forma. Então, a pessoa, por exemplo, tem uma hidrocefalia, uma prisão de ventre. Por quê? Porque tem muita água lá em cima, pouca água aqui embaixo. Então, as fezes, elas são ressecadas, a pessoa tem dificuldade de expelir aquilo ali. E, pessoal, além disso, e inclusive por isso, natrium muriaticum ele vai combater, então, todas as tendências a ressecamento. Mas é aquele ressecamento concomitante ao acúmulo de água em outra parte do organismo. Alergias respiratórias, pessoal, aquela rinite alérgica, aquela sinusite, aquele quadro alérgico respiratório que nunca passa. Temos aqui, pessoal, uma excelente alternativa também para alergia ao sol. Falando em pele, pessoal, falei de ressecamento de pele e não mencionei que aqui, quando o magnésio fosfórico está em déficit, que a gente pode observar uma pele muito vermelha. Ou então, tem gente que não tem a pele vermelha o tempo todo. Mas é uma pessoa que muitas vezes ela faz exercício e a gente nota que por pouco tempo ali de exercício, ela já fica toda rubra, toda vermelha. Isso é um sintoma típico de que a pessoa está precisando urgentemente aqui desse sal. Então, vermelhidão na pele. Outro indício de que a pessoa vai precisar muito de magnésio fosfórica. Mas voltando a natrium, alergia ao sol. Aquela pessoa que, se ela toma um bocadinho de sol, ok, ela fica tostada, mas ela tem febre, ela vomita, ela tem sintomas de desidratação, ela tem sintomas muito exacerbados. Quando ela se expõe, pessoal, eu nem digo assim por muito tempo. Às vezes, por pouco tempo de exposição ao sol, ela desenvolve quase um processo de depressão, muitas vezes. Sente aquela dor de cabeça bendita, entre outros desconfortos associados à insolação, até porque cada organismo vai demonstrar sua alergia ao sol de uma maneira específica. Então, alergia ao sol está aqui também, pessoal. Eu tenho tendência àquelas articulações crocantes. Então, a pessoa movimenta ali os joelhos, movimenta os ombros, as costas, parece que tudo estala, parece que aquilo ali vai romper a qualquer momento. Então, articulações crocantes desse sentido. Tem aqui tendência a caspas também, pessoal. E este sal, juntamente com o magnésio, é excelente para equilibrar a pressão arterial, principalmente se eu estou falando de tendências à hipertensão. Excelente sal para equilibrar a pressão arterial também. As caspas têm relação com o ressecamento, pessoal, descamação aqui do couro cabeludo. O que, pessoal, vai exaurir o nosso estoque de natrium muriático? Principalmente, bebidas alcoólicas e essas bebidas rápidas. Por exemplo, esses isotônicos, Gatorade, David, Red Bull, sucos, porque, na verdade, o organismo vai precisar de muito fluido, pessoal, para degradar aquela bebida. Vai precisar de muito líquido. Então, é claro que isso vai resultar, de certa forma, numa desidratação. Tanto é fato que a ressaca só existe em função de um fenômeno de desidratação que é gerado em menor ou maior escala. Vai depender ali do quanto a pessoa se encaixa a sopa, por assim dizer. Outro comportamento, outro péssimo hábito que pode culminar na escassez de natrium muriaticum, na biodisponibilidade de natrium muriaticum, pessoal, é um abuso de sal. A pessoa que em tudo tem que colocar sal, principalmente esse sal, esse sal, desculpa, vagabundinho que a gente consegue no supermercado, não sal integral. A pessoa come sal para caramba e toma muita água também, pessoal. Então, a gente, é uma espécie de contradição porque isso aqui vai contra muito o que vocês escutam. Só que veja, pessoal, a gente deve ter uma certa cautela com esses protocolos prontos. Ah, todo mundo tem que ingerir X litros de água. Tá, mas pode ser que para você não esteja fazendo bem. Então, tudo, pessoal, submetam a uma auto-experimentação para ver se você vai se sentir melhor com aquilo ou não. Tem gente que realmente toma muita pouca água. Aumente aquilo ali para ver como é que você vai se sentir, mas muitas vezes pode ser que seu corpo não precise de tanto. Então, primeiramente, pessoal, leve em consideração o que o seu sistema está te comunicando a fim de que você não acabe gerando um problema por incorporar um protocolo genérico, um protocolo universalizado, que funciona para muita gente, mas para você está causando prejuízo, não está causando benefício nenhum. Outro sal, meus queridos, principalmente para os adolescentes. Aqui já está começando a não caber. Vou colocar aqui em cima e ainda de forma abreviada. Outro nátron, que é um nátron fosfórico. Esse aqui, pessoal, a gente já vai começar falando sobre como a gente exaure os nossos estoques de nátron fosfórico, principalmente mediante ingesta excessiva de açúcar. E açúcar, meus queridos, eu estou incluindo carboidrato, porque carboidrato é açúcar condensado. Quando o organismo degrada aquilo, a gente sabe que a gente vai abrir um pacotinho ali de glicose. Carboidrato é pacotinho, de glicose não dá no mesmo. Então, uma alimentação muito pautada em carboidrato, açúcares, o que vai acontecer, pessoal? Se tem muita glicose aqui no meu organismo, acidez. Então, a acidez, se eu estou diminuindo o pH do meu organismo, eu vou precisar esgotar os meus estoques de nátron fosfórico, porque este sal, qual que é o papel principal que ele desempenha no nosso organismo? A alcalinização. E aí, pessoal, quando eu estou com déficit disso aqui, meu corpo fica ácido a um ponto que ele se torna um manjar para os vermes. Um dos pré-requisitos, o substrato perfeito para as verminoses, definitivamente, é um sistema ácido, é um organismo ácido. Por isso, não à toa, este é um dos grandes sais para combater tendências recidivas ali a verminoses. Mas, pessoal, tem a pele cheia de acne, é por isso que eu falei que é o sal da puberdade. Acne de todo tipo. É claro que se eu estou falando de acne muito grande, muito purulenta, eu devo pensar no meu lixeirinho, que é calcária sulfúrica. Cravos, espinhas, de uma maneira geral, se não chega nesse ponto em que muitas vezes o sujeito pensa até em tomar roca o tampo a dar um jeito que é muito grande, aquilo dói demais, aquela descarga de pulsa, às vezes até fétido. Então, se não chega nesse ponto, então, automaticamente, eu posso pensar neste sal. Espinhas, acne, verminoses e, claro, pessoal, uma coisa vai puxando a outra. Qual que é o sintoma característico de quem está com verme? A pessoa tem compulsão alimentar. Por quê? É porque é igual aquilo que eu já falei aqui para várias pessoas. Tem muita gente que é meu cliente que está assistindo essa videoaula. Então, eu falo muito para vocês, colegas, alunos também, que muitas vezes aquela compulsão alimentar ela não é justificada por uma necessidade minha, uma necessidade fisiológica minha. Não, sou eu que estou com vontade de comer esse pacote de M&M, ou então esse picolé, ou então esse sorvete aqui. Não, muitas vezes não é vocês, é a bicharada que habita em você. Então, isso aqui é excelente também para a compulsão alimentar, desde que o que esteja por trás disso a gente detecta que são as verminoses. Outro sal, pessoal, estamos chegando aqui na reta final. Natrosulfuri com grande sal do fígado. Já vamos também falar sobre hábitos, péssimos hábitos que vão exaurir os nossos estoques de natro sulfúrico. Principalmente, meus queridos, teremos aqui como grande calcanhar de Aquiles, bebidas alcoólicas de novo. Vocês percebem tanto que o álcool é nefasto, pessoal, mas aqui é fácil a gente deduzir porque a gente já sabe, toda alcoólatra sabe que ele está arregaçando o fígado dele. Então, álcool, café de novo, o chá preto de novo, cigarro de novo e eletromagnetismo. Quem trabalha demais com computador todo dia, pessoal, é interessante ter um frasquinho desse de vez em quando fazer uma reposição porque é aquilo que eu falei. O papel de natro sulfúrico, a seara de atuação dele é principalmente sobre o fígado. Mas veja, se tem muita agressão externa e o excesso de eletromagnetismo, radiação eletromagnética é uma hostilidade para o nosso organismo, essa exposição massiva, então agora ele vai desempenhar o papel de soldado no fronto de batalha e vai deixar o seu fígado infelizmente desamparado. Então, esse hábito acaba fomentando por consequência a carência desse sal. Quando ele falta, o que a gente percebe? Pessoal, na pele, existe um sinal aqui que ele é bem evidenciado, bem característico, que é uma tendência a pontos verde-oliva. Não sei se vocês já repararam, mas tem pessoas que têm a pele um pouco esverdeada, se não for toda esverdeada em alguns pontos. Que tipo de esverdeada oliva é esse que eu estou falando, meus queridos? É aquele verde, é aquele verde, tipo quando o homem acaba de fazer a barba, ou mulheres, acaba de passar o gilete ali nas axilas, é aquele verde. Tem gente que tem aquilo em várias partes do corpo. Esse é um sinal típico de que esse sal está faltando. Além disso, pessoal, além de problemas hepáticos, desse tom de pele, o que mais a gente pode observar quando isso aqui falta? Hidropesias, tendência à retenção de líquido em certas partes do corpo, porque esse sim, quando ele falta, pessoal, na verdade, o que a gente nota é uma tendência a acúmulo de água, só que é um acúmulo generalizado. Não é um acúmulo em algumas partes em detrimento de outras, gerando ressecamento em outras, como é o caso aqui da necessidade de natrium muriático. Quando a gente precisa disso aqui, a gente está com tendência à retenção de líquidos de uma forma generalizada. Mas, eu tenho tendência aqui à flatulência. Então, no linguajar mais popular, vírus soltando pum, muita geração de gases. E, às vezes, eu tenho uma boa alimentação, não tinha motivo para eu estar com aquele quadro. Então, geração de gases. Pruridos também, pessoal, de uma forma geral, tem tendência a urticárias, coçar muito o corpo, embora, quando eu estiver falando de pele, eu devo pensar principalmente em cálion sulfúrico, que é o grande sal das afecções cutâneas. Mas, aqui, eu tenho prurido significativamente. Outro sal, e agora, o último, pessoal, tem muita polêmica em torno desse aqui também. É claro que eu não vou discorrer sobre todas elas, porque isso é segredo de estado disponível, única, exclusivamente, para quem se tornar o meu aluno. Mas, silícia, pessoal, silícia seria o... Eu vou recorrer aqui ao estereótipo, mas, no curso, a gente vai se aprofundar para além ali do estereótipo. Mas, é sim, o grande bisturi, o cirurgião plástico do nosso organismo, sim. Por quê? Porque ele combate o envelhecimento precoce. E olha que interessante, pessoal, um dos fatores que geram a carência de silícia, além do estresse, tal como é o caso aqui de carne o fosfórico, um dos grandes fatores que são hostis aqui, a nossa constituição humana, e essa hostilidade vai repercutir como um desequilíbrio bioquímico envolvendo o déficit de silícia, a feiura. Então, são pessoas que, quando elas estão com déficit de silícia, elas deixam, nem que seja de forma subliminar, deixam claro de forma subliminar que seja que elas estão precisando de uma harmonia estética, uma harmonia visual. Ou seja, a feiura, dito de outro modo, exaure os nossos estoques de silícia. A beleza, pessoal, tal como a verdade, o bem, é uma necessidade humana universal. Todo mundo precisa disso. Negue a pessoa ou não, esteja ela consciente ou não. Então, dito de outra maneira, feiura, adoece. Essa é uma prova cabal do que eu estou falando, pessoal. Mas, frente de atuação de silícia, além de envelhecimento precoce, ou seja, rugas ali precoces, principalmente o processo está acontecendo muito rápido. A pessoa não tinha idade para estar envelhecendo naquela velocidade. cabelo enfraquecido com aspecto um pouco viço, unhas também, pessoal. Por isso, existe um apelo estético tão grande em torno de silícia, porque a gente sabe que a mulherada se preocupa demais, principalmente com esses três elementos, pele, cabelo e unha. Então, esse é um dos grandes sites para trazer viço, devolver viço, devolver um bom aspecto a essas partes do nosso corpo. Mas, quando ele falta, a gente pode ter hiperhidrose, a gente pode suar em várias partes do organismo, de forma profusa, mas, principalmente, palmas das mãos, couro cabeludo, e pés, especialmente, se além de tudo, ainda existe ali um chulé envolvido. Nota seja feita para isso também. Além disso, pessoal, quando esse sal falta, pouco se fala disso também, eu tenho uma hipersensibilidade auditiva, passo um carro, uma moto ali a toda velocidade, igual, inclusive, falei no curso, pessoal, não sei por que tem gente que faz isso, que é o negócio mais brega do mundo, a pessoa andar, acelerar ali para fazer barulho, enfim, eu não entendo essas coisas, mas, enfim, tem gente que gosta de fazer isso, aí, quando o sujeito ouve esse tipo de barulho, aquilo causa um certo pane, ele demora até a raciocinar, de tanto que fere o seu aparato auditivo. Visualmente, também, o sujeito pode ter fotofobia muito sensível à luminosidade, então, tem uma hipersensibilidade sensorial, de uma maneira geral, mas, principalmente, auditiva e visual. E, além desses 12, pessoal, nós vamos tratar no curso de outros 21 sais, que, principalmente, para a comunidade homeopática no Brasil, são desconhecidos, ou relativamente desconhecidos. Muitas pessoas ouviram esse termo, sais traços, pela primeira vez, através de algumas exposições, que eu fui trazendo gradativamente ali no grupo de estudos, no Instagram, então, nós vamos falar sobre outros 21, de forma pormenorizada, outros 21 sais, traços, que, quando faltam, também geram uma série de distúrbios bioquímicos no nosso organismo. Pessoal, o curso vai tratar de forma pormenorizada, além dos 21 sais, traços, e dos 12, aqui nós fizemos uma apresentação bem genérica, pessoal, porque no curso eu vou esmiuçar de forma detida cada um desses 12. Então, além dessa explanação mais detalhada acerca dos 33, ao todo são 33 sais bioquímicos, nós vamos falar sobre algumas polêmicas que os envolvem, por exemplo, igual eu falei anteriormente, vamos falar sobre exonerações, sais podem provocar exonerações, sais podem provocar, incitar o retorno de sintomas antigos, sais podem despertar patogenesias, vamos falar sobre o alcance psíquico dos sais, estes sais bioquímicos, Letícia, apesar de atuarem, principalmente na nossa entidade clínica de forma mais significativa sobre o nosso corpo e menos sobre o nosso psiquismo, será que é tão irrisório, insignificante assim a atuação dele sobre o nosso psiquismo? Então, vamos discorrer também sobre isso. No curso ainda, pessoal, para que o aluno se torne apto a indicar de forma segura o sais, nós vamos nos debruçar muito sobre sinais faciais que o doente muitas vezes nos demonstra quando ele está de fato com déficit de algum desses doze sais. Então, eu vou ensinar a vocês, dito de outra maneira, a olhar para o doente, bater o olho nele e já saber do que ele precisa. Porque as carências, pessoal, é como se o Deus tivesse viabilizado essa linguagem corporal para facilitar o trabalho do terapeuta, nós vamos perceber que essas carências elas ficam de fato estampadas, geram determinados sinais, alguns traços na fisionomia, na face do sujeito que evocam, suplicam o suprimento daquele sal. Então, a carência, ela fica estampada no rosto, pessoal, e isso torna, quando a gente sabe ler esse alfabeto facial, por assim dizer, envolvendo carência de sais, obviamente, o emprego, a indicação será muito mais seguro, porque a gente não vai ficar tateando escuro, não vai ficar trabalhando com achismo, não vai indicar indiscriminadamente o sais sem estarmos nos pautando numa evidência clara de que o doente está precisando mesmo daquilo ali. Então, bom, está ali no rosto estampado, a língua, aprenderemos a observar também algumas evidências na língua de que o sujeito precisa de determinada reposição. Então, a partir do momento que a gente lança mão de tantas ferramentas, a partir do momento que a gente domina tantos expedientes, tal como eu vou ensinar vocês, obviamente que nós teremos aqui uma indicação segura. Vocês vão perceber que isso é necessário, pessoal, o sais, a indicação deles conforme eu vou discorrer ali no curso com vocês ostensivamente, apesar da gente não precisar de tantos detalhes sobre o quadro clínico do doente, tal como a gente precisa quando a gente planeja indicar um simílimo homeopático ali para o doente, a gente sabe que o tratamento homeopático é altamente individualizado, ou deveria ser, pelo menos. Então, eu não posso trabalhar, não posso indicar uma homeopatia X só porque a pessoa me disse que ela está com dor na perna. Não, eu preciso saber sobre o psiquismo do doente, modalidades dessa dor, natureza dessa dor, como é que ela é, pulsante, rasgante, latejante, ardente. Preciso saber de todos esses detalhes para uma indicação assertiva e segura de um medicamento homeopático. Isso não é tão necessário no caso do sais, pessoal, mas não significa que eu não devo levar minimamente em conta alguns aspectos individuais do doente. Então, é sobre esses aspectos individuais que eu trato ali no curso, de forma que a indicação de sais, de prescritores, a alunos meus, se torne o mais seguro e assertivo possível. Feitas essas ressalvas, pessoal, no mais, a gente pode dizer que trabalhar com sais, associar os sais bioquímicos à maioria das abordagens terapêuticas é algo que não apenas é possível, como é extremamente viável, desejável. Eu vejo que muitas curas não vão se assentar caso não haja o suprimento desses microtrabalhadores aqui da minha arquitetura clínica, da minha arquitetura orgânica. Eu preciso deles para gerar o fenômeno curativo que a gente visa. Então, esse casamento não apenas é possível quanto é necessário, pessoal, e os sais, grande vantagem de trabalhar com eles é que a gente pode indicar para gestantes, são atóxicos, diga de passagem, até homeopatia também, então podemos indicar para gestantes, podemos indicar para lactantes, mulheres que amamentam, perdão, podemos indicar para doentes hospitalizados muito debilitados, aquela pessoa que já está ali há meses num leito hospitalar, podemos indicar e devemos indicar estes sais para esses pacientes, às vezes é justamente disso aqui que eles estão precisando, pessoal, porque veja, o que isso aqui faz, nenhum tratamento vai fazer, porque mesmo suplemento, a gente vai comparar sais com suplementos, vocês vão ver bem a diferença, mas veja bem, a grande vantagem aqui é que o corpo recolhe isso aqui prontamente para dentro do âmbito intracelular, tanto é fato que muitas pessoas quando tem uma dor de cabeça e trata, tenta tratar que seja com magnésio fosfórica, desde que realmente o corpo esteja precisando desse sal, é mágico, pessoal, a pessoa colocar aquilo na boca, a dor some imediatamente, é uma prova cabal de que o corpo, ele está ali sequioso, ele quer recolher prontamente isso aqui e há um recolhimento intracelular, todo o trabalho do sais se dá a nível intracelular, a gente vai discutir, como eu disse, a correlação entre suplementos e sais, mas a gente vai perceber que a maior parte da atuação do suplemento se dá a nível extracelular, só adiantando aqui uma grande diferença em termos de frente de atuação, para que você chegue à conclusão de que de fato uma coisa nunca vai substituir a outra. Oferta especial para vocês, meus queridos colegas que aguardaram esses meses todos para que eu finalmente anunciasse esse projeto, pessoal, quem adquire, o que o aluno que adquire nessa época especificamente, que época que eu estou me referindo, a partir de hoje até o dia 18, quem adquire nessa época primeiramente vai poder adquirir o curso com esse valor, um valor promocional de lançamento, R$ 799,00, que pode ser dividido em até 5 vezes no cartão. Verifiquem, pessoal, várias formas de pagamento, inclusive à vista, via boleto, então verifiquem qual é a modalidade mais adequada, mais viável para cada um de vocês, mas já digo de antemão que vocês podem dividir tranquilamente em até 5 vezes e mais, meus queridos, vocês serão muito bem-vindos ao meu querido e amado, a minha joia rara chamado All Meal Learning, que é o nosso grupo exclusivo de estudos, pessoal, a minha querida colega Eloise, ela gravou um depoimento, depoimento vocês podem acessar clicando nesse link aqui abaixo, é o mesmo link de aquisição do curso, bem ali no final da página, dessa página que está aqui embaixo, ela diz algo que eu assino embaixo, porque eu acredito que a maior parte dos colegas fazem parte já do grupo, eles vão concordar com essa declaração, nós conseguimos, pessoal, construir um grupo de estudos de verdade, é um grupo de estudo, G maiúsculo, estudo ali com E maiúsculo, um grupo de estudos de verdade, um grupo de estudo de calibre grosso, a gente não fala bobagem ali e parafraseando a minha colega, nós conseguimos construir uma comunidade familiar, a gente se ajuda mutuamente, discutimos casos da forma mais criteriosa possível, da forma mais responsável possível, e principalmente, pessoal, tenho certeza que quem participa concorda comigo, nós aprendemos homeopatia através de um viés prático, a gente discute casos clínicos reais ali, casos clínicos que os colegas trazem, a gente traz ali algumas possibilidades, então, é uma forma de crescermos dentro do saber homeopático mutuamente, quem adquire o curso até no março, pessoal, dia 18, terá acesso a essa nossa linda e acolhedora comunidade, nosso grupo exclusivo de estudos o meu learning, mas, meus queridos, vocês têm acesso online, o curso é única e exclusivamente online, pessoal, as aulas já estão gravadas, então, a partir do momento que você adquire o curso, você pode adquirir, desde que você tenha uma boa conexão de internet, você pode assistir a qualquer tempo, a qualquer lugar, por dois anos. Ah, Letícia, mas é muito pouco tempo, pessoal, pelo amor de Deus, se em dois anos você não assiste o curso, você não vai assistir nunca, pessoal, sendo bem franco, então, dessa vez eu vou colocar um tempo, porque eu não quero que seja um conhecimento mofado, eu quero que vocês usem isso para alguma coisa, eu adoraria que vocês integrassem isso na prática clínica de vocês, que vocês vão perceber que os casos vão deslanchar, e é claro, quero que as pessoas que vocês estão assistindo, elas vejam resultados, elas colham a cura que elas vieram buscar, então, os tais, eu tenho certeza que vão otimizar resultados no tocante ao cotidiano clínico de vocês, então, não quero que esse conhecimento fique arquivado, é por isso que eu botei pressão, coloquei esse prazo, pessoal, mas dois anos, pessoal, pelo amor de Deus, a gente há de convir que é tempo suficiente, ah, Letícia, mas gosto de voltar na aula, pessoal, vai anotando os tópicos mais importantes à medida que você assiste, você assistir parcimoniosamente, você vai, criatura de Deus, conseguir tirar o sumo, as ideias mais importantes ali das videoaulas, eu tenho certeza disso, e mais, tem um grupo, qualquer tempo, você pode tirar suas dúvidas ali, mas, pessoal, falando aqui em resumo, em guia de estudos, a apostila, uma obra de arte ali, de primeira, de primeiro mundo, a apostila, resumida de uma forma didática, pessoal, se você assiste as aulas, depois dá uma olhadinha na apostila, você vai perceber que o conhecimento fixa de uma forma quase definitiva na mente de vocês, e outro, apresentão, pra quem, única e exclusivamente pra quem adquirir o curso até dia 18 do 2, 18 desse mês, pelo amor de Deus, terão acesso, esses alunos terão acesso ao índex sintomatológico, contendo centenas de sintomas, pessoal, com os respectivos sais, para tratá-los, então veja, quanto isso vai facilitar a vida de vocês, o cotidiano clínico de vocês, pessoal, a pessoa tem ali um quadro, já tá batalhando, passando aquele negócio ali, há mil anos com homeopatia, ou lançando mão de outras ferramentas terapêuticas também, sem resultado, então você tem ali algumas sugestões das quais você pode lançar mão, pra às vezes resolver em definitivo aquilo, desde que o que esteja por trás daqueles sintomas seja um déficit bioquímico, tal como a gente já discorreu aqui esse tempo todo, então esse índex sintomatológico, pessoal, é um bônus, esse sim, a cereja do bolo, é o bônus que eu disponibilizo aqui para alunos que adquirirem única e exclusivamente até o dia 18. Pessoal, o curso, ele está amplamente embasado bibliograficamente, então, quando vocês tiverem acesso à apostila, vocês podem dar uma olhada ali no finalzinho dela, estará disponível pra vocês o título de todas as fontes, por assim dizer, das quais eu bebi, pra que vocês tenham essa constatação de que eu não tirei esse conhecimento do nada, não tirei da minha cabeça, eu não tirei aqui de uma inspiração aleatória, tudo aquilo ali, pessoal, está embasado bibliograficamente, deixei as fontes ali pra vocês, e muita coisa, a esmagadora maioria ali das fontes, pessoal, são inacessíveis para o homeopata brasileiro, porque foram obras que sequer foram traduzidas para o português. Vocês têm sete dias de garantia, pessoal, então, vocês têm esse prazo para verificar ali se aquilo está correspondendo ou não ao que vocês estão buscando, então, dentro desse prazo vocês podem solicitar o reembolso caso vocês verifiquem que não, Letícia, não é bem isso que eu estava querendo, não correspondeu exatamente às minhas expectativas iniciais, então, vocês podem solicitar dentro desse prazo, então, há sete dias de garantia, tá, Letícia, blá, 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 demais, desembucha, cadê a maquininha do cartão que eu pedi desde o início? A maquininha do cartão está aqui, pessoal, na descrição desse vídeo, então, clique na descrição, eu deixei só um link na descrição dessa vez, pessoal, para não ter confusão, link de aquisição é o único que segue aqui abaixo na descrição deste vídeo, basta vocês clicarem no link correspondente que eu estou indicando agora, vocês serão remetidos à página que hospeda o link de aquisição do curso, ali vocês têm acesso também a mais uma descrição de todos os tópicos sobre os quais eu vou discorrer de forma pormenorizada no curso, então, vocês têm ali uma espécie de cronograma, por assim dizer, nesse site, é que vocês terão acesso, terão acesso também a alguns depoimentos trazidos aí carinhosamente por alguns clientes e colegas, e claro, vocês terão acesso também automaticamente ao link que conduzirá vocês à página de compra, então, é esse aqui de baixo, pessoal, basta vocês clicarem, estarei aguardando ansiosamente por cada um de vocês, meus queridos, um forte abraço a vocês, muitíssimo obrigada mais uma vez por terem me acompanhado até aqui nessa videoaula hiper mega, ultra extensa, o equivalente aí a um filme B do Netflix, então, mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado, serão muito bem-vindos neste meu mais novo curso SAIS de Schussler e a Micro Engenharia Orgânica, aguardo vocês. Em meu corpo, palpito uma admirável fornalha alquímica, capaz de transmutar o alimento em mais de mim mesmo, todavia, quando a doença se instala, adoterando essa sofisticada tecnologia, não há renascimento. É preciso, então, buscar nos SAIS da Terra um meio de renovação, para que, por fim, torne-me luz do mundo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto